Você sabia que você tem um Consolador? Você sabia que você tem um advogado? Você sabia que você tem um doce hóspede na sua alma Que ora por você com gemidos inefáveis na linguagem do amor Perante o Pai, pelas suas aflições? É isso mesmo, meu amado irmão Nós temos o Espírito Santo de Deus O nosso advogado, o nosso Consolador Que nos ama Que ora em nós e ora por nós Eu quero hoje partilhar com vocês Um escrito da Beata Helena Guerra É a novena do Espírito Santo No terceiro dia dessa novena Ela fala assim, para mim e para você O desejo do coração de Beata Helena Guerra Era que o Espírito Santo fosse mais amado Mais conhecido O Espírito Santo é o amor do pai e do filho É aquele soprado em nós Quando Jesus em Pentecostes veio E soprou-se sobre os seus apóstolos e sua mãe Quando estavam reunidos durante quarenta dias Orando, esperando a vinda do Senhor E hoje o Espírito Santo é soprado sobre a sua vida Sobre a vida da sua família Pelo mesmo Senhor Pelo mesmo Jesus Que foi, que é e que será sempre Amém? Fique comigo aqui Para você entender O amor do pai por nós Através desse Consolador Beata Helena Guerra nos diz assim O título é O Espírito Santo nosso Consolador Depois do pecado original A misericórdia A miserável descendência de Adão Sofre pela dor Consequência não apenas do primeiro pecado Mas também das obras cometidas por nós mesmos Ora, o Espírito Santo Que amor não deixará sofrer Seus amados Sem derramar sobre eles Muitíssimas consolações Que nos consola Que a igreja o chama de Consolador Perfeito E possui para ele os mais doces nomes Como Pai dos pobres Repouso no cansaço Doce refrigério Alívio no pranto Se bem Que ele não nos tira Das mãos Aquele cálice de amargura Que devemos beber A semelhança do Salvador Contudo O Espírito Santo Sabe misturar Sua doçura Seu amor As nossas amarguras Nossas dores Nossas dificuldades Que nos vem A partir Das criaturas Ele nos dá O conforto Da sua graça Nas desgraças Um doce E tranquilo Impulso Para nos conformarmos Em cada sofrimento O Espírito nos dá Um raio De sua Luz Que nos faz Entender Que por detrás Daquele mal Existe sempre um bem E uma voz De verdade Que nos recorda As eternas recompensas Por sofrermos E aquela voz Da verdade A alma Atribulada É consolada Pelo Refrigério Perfeito Consolador Que a ela Se entrega Se temos Um perfeito Consolador Por que o mundo Está repleto De aflitos Por que em toda A parte Se derramam Lágrimas E por que Se escutam Gemidos De dor Por que Esse chega Ao suicídio Infelizmente Devemos Constatar Que esses Não conhecem O Espírito Santo O perfeito Consolador Que é verdadeiramente Consolador O advogado Dos homens Por que O sofrimento Deles Não possui Conforto Mas por que Isso acontece Também Entre os cristãos A razão É clara Também Entre os cristãos Pouco se conhece E menos ainda Se honra E se ora Ao Espírito Consolador Mas Se vemos Almas Que nos sofrer Se mantém Tranquilamente Conformadas Podemos Bem dizer Que elas Estão Com o Espírito Santo E se vemos Algumas Que em meio As tribulações Podem repetir Como São Paulo Que é superabunda Em alegria Podemos Podemos também Dizer que Estas São plenas Do Espírito Santo E cheio Das verdadeiras Consolações Que lindo Meu amado irmão Aqui o Espírito Santo De Deus É nos mostrado Por essa Beata Helena Guerra Como um perfeito Consolador Aquele que Consola As suas dores Mas não tira As tribulações Beata Helena Guerra Diz aqui Que as tribulações Que acontecem Nas nossas vidas Elas são Para nos edificar Para nos fortalecer Na fé O Espírito Santo Ele não tira Mas ele nos dá Força Ele nos dá Ânimo Ele nos dá Fé Para que nós Possamos Superar E vencer Todas as tribulações E ela fala aqui Também daqueles Que cometem suicídio Que entram em desespero São aquelas pessoas Que não tem O Espírito Santo Que não acreditam No Espírito Santo Que não acreditam Que tem esse Consolador Ao seu favor E existem aquelas Pessoas que passam Por todas as tribulações Como São Paulo Em perfeita alegria Em abundância De alegria Então meus amados irmãos A mensagem de hoje Para nós é Cultive Os dons do Espírito Santo No seu coração Aproveite Esse consolador Que está na tua alma É só você clamar Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Entregar o teu coração E pedir a presença dele Que ele virá na tua vida Te consolar Te amparar Advogar as tuas causas Perante nosso Senhor Jesus Cristo E o Pai O Abba Você não é só Você tem A Santíssima Trindade Pai, Filho e Espírito Santo Ao seu favor E o Espírito Santo Foi mandado Para nós Para nos fortalecer Para que nós possamos Caminhar com ele Até os finais dos tempos Foi a promessa de Jesus Sobre nós Amém? Louvado seja o nome De nosso Senhor Jesus Cristo Fique na Santa Paz de Deus E que o Espírito Santo Possa Encher a sua vida Dos seus dons Dos seus milagres E das suas graças Santificantes Um beijo no coração Tchau Tchau Pai, Zu-tchau